Hoje o portal Cacoal Notícias tem o prazer de entrevistar o prefeito Adailton Fúria, um dos prefeitos mais jovens do estado de Rondônia na atualidade, com 34 anos de idade, à frente do executivo da cidade de Cacoal. Prefeito, bem-vindo ao nosso portal. Essa entrevista também será compartilhada na cidade de Rolim de Moura, através do site Rolim Notícias e no programa Rolim Notícias. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui ao vivo com vocês, falando aí para Rolim de Moura, para todo o nosso estado de Rondônia. Agradeço muito essa oportunidade. E já entrando num tema muito importante, que é o tema econômico da nossa cidade de Cacoal, que também reflete aqui em toda a zona da mata e toda a regional, tendo em vista que Cacoal hoje é uma cidade referência de povo de saúde, educação e por aí em diante. Então nós tomamos algumas decisões aqui, principalmente no momento da pandemia, que são decisões que refletiram agora. E refletiram de que forma? Refletiram de forma positiva. No momento em que se decidia em fechar ou não o comércio no estado de Rondônia, nós aqui da cidade de Cacoal optamos por não fechar o comércio. Mas lógico, nós fizemos a nossa parte. Nós criamos o hospital de campanha, único e exclusivo para atender os nossos pacientes da cidade com Covid. Nós também chamamos o empresariado local para responsabilidade, para ser parceiro da cidade que eles residem, para ser parceiro da nossa gestão. E o fiscal nosso, o maior fiscal que nós tivemos aqui, na prefeitura de Cacoal, foi o próprio empresário. Porque ele sabia que o prefeito não iria fechar o comércio. Porque ele tinha essa decisão por parte da prefeitura. E ele passou a ter uma responsabilidade juntamente com a gente, que era a responsabilidade de fiscalizar. E nós conseguimos ter muito êxito com essa proposta. Houve alguma resistência quando foi apresentado esse projeto? Olha, nós não vamos fechar o comércio. Houve resistência por alguma parte? Seja da população ou de alguma parte do empresariado? Não porque as pessoas entenderam através de entrevistas, através de lives que nós fizemos aqui. Eles entenderam o nosso posicionamento e a metodologia que nós iríamos utilizar aqui em Cacoal. Então, quando saiu o primeiro fechamento, nós optamos por não fechar o comércio, mantivemos aberto. E aí nós apresentamos à sociedade o controle dos números. Nós apresentamos para a população que a gente conseguia, mesmo com o comércio aberto, controlar os números da pandemia. E nós fizemos isso. Quando foi aí, em meados de março, onde estava o pico da pandemia mesmo, o governo do estado, ele ingressou com uma ação, uma ação contra a prefeitura de Cacoal e também contra o prefeito de Cacoal, contra o CPF do prefeito, na ocasião, para fechar o comércio. Como nós já tínhamos, mais ou menos, a noção que a gente poderia sofrer alguma ação por parte do estado, ou até mesmo do Ministério Público do estado de Rondônia, nós começamos a juntar provas do trabalho que nós estávamos realizando, da desinfecção do comércio durante a noite, também das ações junto ao empresariado, do hospital de campanha, que nos ajudou muito na nossa cidade. E aí, quando eles entraram, quando o estado entrou com uma ação, nós contestamos essa ação através de provas documentais e o Poder Judiciário do estado de Rondônia deu favorável à prefeitura de Cacoal para que a gente pudesse manter o comércio da nossa cidade aberta. E a prova disso está agora. A nossa decisão, ela ajudou nesse momento a manter a economia ativa da cidade e nós estamos agora mandando, no início de setembro agora, essa semana, para a Câmara Municipal um excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? É quando o município ultrapassa todas as expectativas que se tinha durante um ano. Então, o ano passado foi feito a previsão orçamentária de 2021, é criado em 2020. Então, eles estipulavam um valor. E nós superamos aí com mais de 6 milhões de... Nós superamos a meta já agora no mês de setembro. Então, isso para nós demonstra mais do que nunca que nós estávamos no caminho certo, graças a Deus. Diferente também de outras cidades do estado, a vacinação foi bem mais avançada aí na cidade de Cacoal. Qual que foi a diferença? O que vocês fizeram para que a população fosse vacinada com antecedência? Olha, na verdade, assim que começou o processo de vacinação, eu trouxe para mim a responsabilidade todo esse processo da vacina em Cacoal. Nós tínhamos um comitê de vacinação, mas o comitê mais engessava, ele mais atrapalhava do que ajudava. Aí foi quando eu destituí esse comitê da vacina e trouxe para mim essa responsabilidade para o nosso gabinete e nós tomamos algumas decisões pontuais que foram primordiais para a vacinação. Enquanto se discutia, vai fazer vacinação nas UBS, vai fazer vacinação na central de vacina, não, nós vamos fazer a vacinação no sistema drive, as pessoas dentro dos seus carros, nós estamos tratando com idosos, pessoas já de idade, nós estamos tratando com pessoas cadeirantes, pessoas, né, de alguma forma têm dificuldade de locomoção. E aí nós fizemos um sistema drive na frente da prefeitura de Cacoal, então nós avançamos muito. E além disso, fizemos uma campanha muito forte com os veículos de comunicação da nossa cidade e nós, tanto eu como o vice, nós acompanhávamos, né, todos os dias o processo de vacinação porque estava na porta da prefeitura. Então a gente conseguiu, né, assim, eliminar algumas, alguns erros que geralmente acontecem e o gestor não está presente para acompanhar e esses erros acabam atrapalhando. e nós conseguimos ali equalizar para que a vacina de Cacoal pudesse ser uma referência. E outro ponto importante também da vacinação que nós demos uma acertada, eu entendo que uma acertada muito positiva, foi quando a Anvisa há aproximadamente 60 dias atrás autorizou, a Anvisa é quem de fato ortoga, quem de fato pode autorizar o Ministério a autorizar os municípios a vacinar e eles autorizaram ali, através de estudo a vacinação de crianças de 12 anos acima com a vacina da Pfizer. Como ainda nós estávamos lá fazendo 35, 40 anos, eu tomei uma decisão aqui que foi muito primordial. Nós decidimos em vacinar todas as crianças com deficiência, com morbidades ou doenças crônicas de alguma maneira, todas foram vacinadas de 12 anos a 17 anos em Cacual. Isso trouxe um alento muito grande às famílias, às mães, porque boa parte, e posso dizer que 90% dessas crianças estavam encarceradas dentro de casa, elas estavam presas, até porque os hospitais que nós tínhamos aqui do município e do estado não tem habilidade e não tinha condições de atender uma criança autista. Vou dar um exemplo para você de uma criança autista. Qual o hospital do estado de Rondônia está preparado para atender uma criança autista? Então realmente houve um burburinho no estado, muitos me criticaram a minha decisão, mas foi uma decisão muito acertada e eu tenho certeza que qualquer mãe abriria a mão de tomar a sua vacina para dar a vacina para o seu filho se tivesse essa oportunidade. E se a gente tinha vacina, mais do que justo fazer, nós fizemos aqui. Prefeito, isso gerou um desconforto com o estado, como o senhor disse, teve ali algumas críticas, mas como que está atualmente a sua relação com o governo do estado? Olha, a minha relação com o governo do estado é uma relação muito boa, até porque o governo cuida do estado e eu cuido de Cacuau, então nós temos que entender principalmente a hierarquia, né, eu respeito muito o governador, por mais que nós tivemos uns embates da pandemia, mas eu entendo que foram embates pontuais, nada fora, né, daquilo que é do contexto do momento, tenho certeza que o governador às vezes, né, e a sua equipe, não fala o governador, mas a sua equipe, motivou ele talvez de entrar com a ação do fechamento do comércio, devido ao próprio Ministério Público estar em cima, exigindo ali, né, que se cumprisse o decreto, e aí o governo teve que fazer isso, eu entendo dessa maneira, né, mas nós precisamos passar uma, passar uma régua nisso aí, olhar para o futuro, porque nós temos um grande futuro pela frente, o estado de Rondônia é muito promissor, e nós estamos olhando para o futuro, e por isso nós esquecemos desses embates políticos, até porque a nossa cidade, Cacuau, é maior do que qualquer embate entre governo e prefeito municipal, então, o governo tem nos ajudado muito aqui, inclusive com parceria com o deputado Cironi, que está até acompanhando a nossa entrevista, o governo liberou aí mais de 2 milhões e meio de recursos agora, para que a gente pudesse estar pavimentando ruas, fazendo drenagem na nossa cidade, e isso quem ganha é a nossa população de Cacuau. Com certeza, nós temos aí números para falar sobre essa pavimentação na cidade? Olha, nós vamos fazer o tchau poeira aqui também, nós já estamos trabalhando nesse momento, finalizando o processo e os projetos, que não é muito simples, é bem complexo, então, nós estamos com o projeto aqui de fazer em Cacuau 18 quilômetros de pavimentação asfáltica, mais 12 quilômetros de recapiamento, além disso, nós temos convênios com o governo do estado de Rondônia de drenagem e pavimentação que somam aí aproximadamente 2 milhões e 600 mil, tudo isso somam aí mais de 15 milhões em obras na cidade de Cacuau, isso para nós é muito importante, para o munícipe de Cacuau, que quando no tempo da seca sofre com a poeira, no tempo das águas sofre com o barro, só sabe o que é morar em rua de chão quem mora na rua de chão, não adianta você perguntar para uma pessoa que mora na rua de asfalto como é que é morar na rua de chão que ela nunca vai entender e as pessoas sofrem muito nesse período e nós estamos trabalhando para tentar até o final do nosso mandato deixar Cacuau 100% pavimentado, essa é uma das missões, inclusive nós estamos com a proposta junto à Caixa Econômica Federal de um financiamento de 30 milhões para fechar praticamente toda a cidade de Cacuau pavimentada, nós já estamos com essa tratativa, nós temos aqui muitos recursos federais também em andamento mais de 40 milhões em recursos federais que nós conseguimos agora neste ano com o deputado Expedito Neto, com a Jaqueline Cassol, com o deputado Léo Moraes, senador Marcos Rogério, senador Assir, senador Confúcio Moura, todos ajudando de uma maneira geral o município de Cacuau, porque aqui com muita simplicidade e humildade você conquista tudo, não é verdade? Então quem ganha com tudo isso é a nossa população. O senhor é um prefeito bem jovem, um segundo prefeito mais jovem atualmente assumindo a prefeitura no caso de Cacuau e mesmo assim o senhor tem um bom relacionamento com vários políticos, já passou também pela Câmara Municipal do município de Cacuau e esse envolvimento com outras pessoas também está ajudando muito nessa gestão no executivo da cidade. Com certeza, se você não tiver um bom relacionamento com a bancada federal, você não consegue avançar, o recurso não chega, o maquinário não chega, a estrutura não chega. Eu estou comprando agora aqui em Cacuau um caminhão que é o chamado caminhão vassoura, ele está custando quase um bilhão de reais, mas ele vai manter a nossa cidade totalmente limpa, é um caminhão varredor, ele varre a cidade inteira com um único motorista. Então realmente são equipamentos que você só vai encontrar em grandes capitais, então nós estamos adquirindo para a nossa cidade. outro ponto importante que nós vamos fazer o transporte coletivo, o transporte urbano da cidade com prota própria. Eu estou adquirindo agora cinco ônibus para fazer o transporte coletivo da cidade porque aqui não tem transporte coletivo, é uma deficiência que nós temos. E eu entendo que o idoso, eu entendo que aquela pessoa, que ela tem o direito adquirido, a prefeitura de Cacuau tem que fazer e exercer com que ela tenha o direito adquirido dela estabelecido. Então nós vamos aqui colocar o transporte coletivo da cidade para carregar os nossos idosos, para carregar as nossas famílias, uma passagem mais barata, até porque a prefeitura tem condições de subsidiar tudo isso. Outro ponto importante, nós estamos comprando os caminhões compactadores de lixo, hoje a gente gasta em torno de três a quatro milhões por ano só com a coleta do lixo de Cacuau terceirizado. Então nós vamos passar a fazer essa coleta do lixo com a frota própria, economizando uma média de dois milhões por ano. Outro ponto também é o transporte escolar. Nós estamos adquirindo agora ônibus, nós conseguimos aí 25 ônibus da deputada Jaqueline Cassol mais cinco ônibus do deputado Expedito Neto e eu estou adquirindo agora mais 15 ônibus, nós iremos fazer todo o transporte escolar da nossa cidade com frota própria. Nós gastamos aqui quase oito milhões por ano por transporte escolar. Nós estamos tirando o dinheiro da educação para investir nos filhos dos cacoalesses e colocando nas empresas particulares para manter o transporte. Então nós vamos ter um gasto aí aproximado de três milhões de reais e ainda sobra cinco milhões para investir na educação da nossa cidade. Tudo isso são ações primordiais. Outro ponto também, nós estamos adquirindo aqui PC, estou comprando agora duas PC zero para atender a Secretaria de Agricultura para atender o porteiro adentro, também nós estamos adquirindo patrol para carregadeira, reta escavadeira para fazer um pátio de máquinas dentro da Secretaria de Agricultura, porque é ela que tem a maior afinidade com os produtores. Muito bom. Primeiro, a coleta vai ser bem mais prática sendo própria, até porque o aterro está aqui no município de Cacoal, então facilita bastante também, né? A respeito do transporte escolar, acredito que vai ser sensacional, é, a população precisa, principalmente os moradores da zona rural. Eu gostaria que o senhor falasse com a gente sobre o transporte para os munícipes. O senhor acredita que isso pode gerar talvez algum conflito com os motoristas de carros particulares, os aplicativos, os taxistas, o pessoal que já faz esse transporte coletivo aqui no município? Eu acho que não, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para o mototaxi, tem espaço para o taxista, tem espaço para o aplicativo, nós só precisamos entender que eu tenho uma obrigação, obrigação com quem? Com aquele idoso, aquele assalariado, eu tenho obrigação com as famílias de baixa renda que às vezes hoje não vende aplicativo, mas está tendo que vir de a pé, está tendo que ir de a pé trabalhar, está tendo que ir de bicicleta trabalhar. Então nós temos que ter a responsabilidade com essas pessoas. Então eu acredito que quem continua andando de aplicativo vai andar, mas aqueles que estão de a pé hoje têm condições de andar de ônibus e nós vamos colocar o transporte coletivo da nossa cidade para funcionar e trazendo a essas pessoas que hoje são assalariadas a oportunidade de ter o seu direito de ir e vir com segurança promovido pela prefeitura da cidade. Muito bom. Prefeito, a situação dos servidores da educação, vamos falar um pouco mais sobre a educação, eles também estão recebendo equipamentos, estão recebendo uma melhor estrutura, até porque o Volta às Aulas já chegou praticamente, então nós falamos do transporte, vamos falar também das melhorias para os profissionais da educação aqui do município. Nós temos um carinho muito grande para os nossos professores, até porque eu estudei a vida toda em escola pública, eu entendo, e eu também não fui um aluno fácil, então eu sei que o professor sofre muito, e agora como prefeito da cidade, eu preciso reconhecer o trabalho do professor, nós estamos fazendo isso, nós chegamos aqui, nós estamos pagando o piso de 2018 dos professores que não foi pago, então uma das medidas que nós fizemos aqui foi pagar o piso dos professores, e isso já trouxe um alento muito grande a eles, nós compramos também 400 notebooks de última geração, custou aí quase 5 mil reais cada notebook, cada professor tem um equipamento para trabalhar, que antes não tinha, o professor dividia um computador, era um computador para a escola inteira, então são vários professores utilizando de um único computador, e agora cada um deles tem um notebook para trabalhar. Outro ponto importante aqui também foi a implantação do sistema positivo na rede municipal de educação, que a princípio quando eu falava que eu ia implantar o sistema positivo e cacoal, muitas pessoas até debochavam, porque é algo muito distante da coisa pública, você implantar algo que é das escolas particulares na rede pública é algo muito inovador, e nós conseguimos em três meses de gestão adquirir o apostilado positivo, os nossos professores estão passando agora nesse momento por cursos intensivos para poder ministrar com esse novo material, e é um material que o aluno aprende aqui e pode dar continuidade em qualquer lugar do país. Então com certeza é um avanço muito grande, as famílias cacoalenses ficaram muito felizes com esse material e nós já estamos distribuindo as nossas crianças. Outro ponto importante também que eu fico muito emocionado de falar desse projeto que é o projeto chamado Meu Irmãozinho, um projeto que nós estamos inserindo agora na rede municipal de educação de Cacoal, que vai permitir as famílias de baixa renda da nossa cidade, aquele aluno que está matriculado na rede municipal que tem um irmão em casa, às vezes tem um irmão de zero a três anos que não tem oportunidade ainda, não está matriculado, não tem oportunidade ainda de ir para a escola, mas que talvez passe as mesmas necessidades do irmão que está matriculado. Porque tem muitas crianças e isso, infelizmente, boa parte da política não reconhece, mas é fato, tem muitas crianças que vai para a escola merendar, ele vai para a escola para merendar, para comer, o momento de alegria dele é o momento da merenda e nós estamos fazendo algo inovador na nossa cidade que a partir de agora todas as crianças de baixa renda da nossa cidade que tem um irmão em casa ele vai poder levar o kit da merenda escolar para o seu irmão em casa, vai levar o orgulho, a bolacha, o achocolatado, o arroz, o feijão, ele vai levar um kit mensal para que o irmão dele também tenha a possibilidade de desfrutar da mesma merenda que ele merenda na escola ter a possibilidade de merendar em casa e isso tudo a gente traz para dentro desse contexto algo que pouca gente reconhece que é a proximidade do irmão aquele cuidado que o irmão mais velho tem com o irmão mais novo que ficou em casa eu tenho dois eu tenho dois filhos e eu sei o meu filho maior quando chegava em casa dizia olha hoje eu comi isso comi aquilo na escola e o outro irmão que ficou em casa como que fica então nós temos esse projeto aqui em Cacual um projeto inovador e eu entendo que boas prefeituras podem aderir porque a prefeitura tem dinheiro às vezes o prefeito pensa em asfalto a gente tem que pensar em tudo na cidade mas a gente também tem que reconhecer que tem pessoas na cidade principalmente crianças que precisam ter essa oportunidade e a prefeitura de Cacual vai oferecer isso a eles muito bom prefeito a cidade de Cacual é um polo regional de saúde que atende os municípios principalmente os municípios aqui da zona da mata como que está suportar toda essa carga tendo em vista que durante essa pandemia mais do que nunca os outros municípios precisaram de Cacual o fardo está pesado está dando para levar precisa de mais alguma coisa para melhorar? Olha na verdade a gente precisa muito nossas cidades de Rondônia são todas cidades jovens e ainda falta muita coisa mas nós temos ajudado muito exemplo do materno infantil de Cacual hoje nós temos muitas mães que vem ter seus filhos em Cacual na nossa maternidade municipal nós já atendemos muita cidade de Rolim de Moura Alta Floresta Santa Luzia porque hoje Rolim é uma referência da zona da mata então geralmente essas cidades encaminham seus pacientes para Rolim e às vezes por um motivo ou outro por falta de profissionais que isso infelizmente tem assolado muitas as cidades principalmente cidades menores que é a falta de profissional às vezes o prefeito quer colocar o obstetra às vezes o prefeito quer colocar aquela equipe mas não encontra não é tão simples você não encontra um médico lá na padaria para poder trabalhar então isso tem atrapalhado muitas cidades menores e graças a Deus aqui em Cacual por nós sermos um polo de saúde a gente consegue ter uma afinidade uma facilidade maior de contratar esses profissionais e nós atendemos muito muitas mães de Rolim nós atendemos aqui no Materno e pode ter certeza que nós atendemos com todo carinho com todo respeito com toda dignidade possível até porque eu entendo da importância dessa regional nossa dessa aliança que os prefeitos têm aqui para o bom desenvolvimento da nossa central do estado e também da zona da mata então nós estamos aqui carregando esse fardo é um fardo pesado de se carregar mas Deus não dá um fardo maior que você não possa carregar não é verdade? é uma baita de uma experiência que nós estamos tendo agora principalmente nesse momento de pandemia o hospital de campanha aqui também ajudou como atendi pacientes do hospital de campanha de São Felipe de Paracis dessas cidades menores caminharam seus pacientes para cá e nós abrimos o hospital de campanha em 12 dias isso aí é algo inédito no estado de Rondônia falo isso por quê? porque nós pegamos no dia 2 de janeiro dia 1º de janeiro a cidade que atual tinha mais de 800 pessoas infectadas com covid as pessoas eram amontoadas em um postinho de saúde num postinho pequeno que não comportava e aí nós pegamos um prédio do governo do estado de Rondônia que estava abandonado solicitamos esse prédio e começamos a montar em 12 dias eu falo que é Deus que colocou a mão porque lá chegava a tinta lá chegava a mão de obra lá chegava a marmitex para a gente comer eu falo a gente porque eu estava lá puxando a frente do projeto eu estava junto com os vereadores então a gente teve muita ajuda da população cacoalense e nós conseguimos em 12 dias achar a bandeira da nossa cidade lá no hospital de campanha que foi um marco muito grande para a nossa cidade a oposição a gente sempre tem quando nós falamos em abrir o hospital de campanha eles diziam que ia demorar pelo menos 2 anos ia passar a pandemia e o hospital não estava pronto ficou pronto em 12 dias aí falaram que eu queria colocar o hospital para funcionar porque não tinha equipamento e nós conseguimos equipar todo o nosso hospital com 12 respiradores com estrutura mesmo padrão hospital particular aí falaram que a gente não ia ter profissionais para atender porque não tinha realmente profissional em lugar nenhum e nós conseguimos nós criamos uma gratificação aqui de 100% do valor do salário para todos os servidores que trabalhassem no hospital de campanha então lá você tinha um enfermeiro que ganhava 5 mil todo mundo queria ganhar 5 mil no hospital de campanha todo médico queria trabalhar no hospital de campanha e isso nós conseguimos atrair servidores funcionários médicos de todos os lugares para trabalhar no hospital de campanha então com muita inteligência com muita sabedoria você consegue seguir em frente eu sempre falo que tem dois tipos de gestor tem o prefeito gestor prefeito governador e presidente que a máquina carrega ele como é que a máquina carrega quando eu cheguei aqui todo mundo dizia ah isso não pode isso não pode isso não pode você vai acabar com seu cpf isso vai te prejudicar então isso aí é a máquina tentando te conduzir agora quando você chega você bate na mesa e diz assim não vai ser do meu jeito vai ser assim vai ser assado aí a coisa é diferente porque daí o prefeito que conduz a máquina então boa parte das ações em Cacoal quem conduz e parte do nosso gabinete e aqui nós temos hierarquia todos os secretários tem que respeitar as decisões do prefeito e buscar mecanismos para botar em prática as nossas missões como nós estamos fazendo agora o busão da vacina nós temos aí aproximadamente 20 mil cacoalenses que ainda não foram vacinar às vezes não foi vacinar porque tem que pagar o mototaxi tem que pagar o aplicativo tem que por aí em diante não vem vacinar e aí nós precisamos que eles sejam vacinados então eu peguei um ônibus aqui que nós tínhamos zero quilômetro tirei todas as poltronas dele estamos montando os consultórios de vacina dentro desse ônibus e a partir de agora nós vamos lá na casa daquele que ainda não tomou sua vacina nós vamos lá no bairro nós vamos passar de porta em porta nós vamos parar na frente da casa da pessoa a pessoa entra dentro do ônibus e é vacinada outro ponto importante que o ônibus tem aquela cadeira é para as pessoas mais de idade pessoas deficientes então ele pega a pessoa lá no chão e traz até em cima do ônibus e vacina a pessoa e depois entrega a pessoa então assim são ações inovadoras que é muito são armas são mecanismos ferramentas que você precisa em momentos difíceis buscar para resolver as demandas muito bom a relação do prefeito com os vereadores não tem o que discutir vocês estão trabalhando juntos estamos trabalhando juntos eu tenho uma relação muito boa com a câmara de vereadores até porque eu já fui vereador já fui deputado estadual eu sei muito bem lidar com a nossa câmara temos algumas algumas oposições e isso é natural do processo o respeito e entendo às vezes a colocação do parlamentar que é a oposição até porque esteve do outro lado e desejaria muito que o outro prefeito tivesse ganhado e estivesse no meu lugar então a gente tenta na maneira do possível conduzir da melhor maneira para que não haja briga e conflito entre o poder executivo e o poder exativo porque quem perde com isso não é o prefeito não é os vereadores quem perde com isso é a população que está do outro lado nos assistindo a prova disso é o que está acontecendo a nível nacional essa briga de CPI da câmara federal do senado com o governo federal é isso que está causando essa instabilidade no nosso país e nós estamos pagando o gás caro nós estamos pagando a gasolina caro nós estamos pagando hoje a carne cara por quê? porque realmente nós estamos num momento de crise política que o próprio político criou não é a população que criou a crise foi o próprio político que criou a crise então nós estamos passando um momento muito difícil e já olhando o que está acontecendo a nível federal nós estamos tentando aqui no município de Cacoal conduzir da melhor maneira possível legal prefeito cargo de vereador já foi cargo de deputado já foi prefeito atualmente qual o próximo passo para a Daílton Fúria? olha o destino é Deus que constrói na vida da gente eu estava confortável como deputado estadual é um cargo é um cargo muito confortável é um cargo que te oportuniza muitas coisas mas eu entendi que eu tinha que dar a minha parcela de contribuição para a cidade que eu nasci que eu cresci que me deu todas as oportunidades eu trabalho aqui lógico que o salário de prefeito não é um salário ruim mas eu trabalho não é pelo salário eu trabalho pela nossa cidade eu quero que a coisa aconteça eu quero que o Cacoalense esteja feliz e é isso que faz toda a diferença porque você faz com amor você busca resolver as coisas com amor porque a cidade que eu nasci eu preciso deixar um legado aqui o que que vão falar para os meus filhos quando meus filhos crescerem? teu pai foi um péssimo prefeito ou nós temos saudade do teu pai que foi o melhor prefeito que essa cidade já teve? então eu tenho essa missão que é decidir me tornar aqui em Cacoal o melhor prefeito que essa cidade já teve então nós estamos trabalhando para isso agora o futuro a Deus pertence você não tem como você escrever o seu futuro porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã então nós estamos trabalhando pensando no dia de hoje programando a nossa cidade para o futuro e aí lá na frente Deus vai saber o melhor caminho para a gente tá certo não quis falar sobre vontades numa próxima oportunidade quem sabe eu tenho vontade eu tenho vontade de ser presidente da república eu sei que está muito distante né mas tudo é possível né sim até porque prefeito no cargo de governador de senador deputado federal o senhor também consegue fazer pela cidade mas numa próxima oportunidade talvez o senhor me fala qual o seu desejo para o governo nós temos uma diferença muito grande entre o senador e o deputado federal eu vou dar um exemplo para você hoje eu tenho o poder de fazer um deputado federal e um senador para ele executar o desejo dele ele precisa passar pelo prefeito e hoje aqui eu tenho o poder de fazer aquilo que eu tenho vontade exemplo nós estamos construindo a prefeitura de Cacoal com recurso próprio da prefeitura né nós pegamos aqui o espaço Beira Rio e vai se tornar não a prefeitura mas vai se tornar o complexo administrativo de Cacoal né até porque o nome de prefeitura está em desuso então vai ser o complexo administrativo de Cacoal em um espaço que estava abandonado nós estamos fazendo com recurso próprio da prefeitura então nenhum deputado federal nenhum senador teria essa possibilidade de gerir como um prefeito faz ou como um governador faz então essa é a diferença o portal Cacoal Notícias agradece a sua participação a sua entrevista prefeito fique à vontade para as suas considerações finais olha eu agradeço muito a oportunidade quero ter aí né ver com vocês o dia para que a gente possa estar ao vivo aí no programa também falando da nossa querida cidade de Cacoal falando da nossa regional nós temos que ser muito unidos aqui o prefeito Aldo é um grande parceiro meu amigo converso com ele direto né de vez em quando eu tiro os conselhos com ele ele tira os conselhos comigo e a gente vai caminhando porque nós temos que entender que as cidades eram as pessoas nós estamos aqui de passagem tá bom gente obrigado a cada um de vocês fiquem todos com Deus nós estamos aqui de portas abertas obrigada você fugiu Fúria como é que foi